Fala pessoal, tudo certo? Naço André aqui com vocês para mais um vídeo de Elden Ring aqui com o nosso querido de vocês também, Davila Vral no nível 78, no último episódio a gente colocou aí a fé, acho que em 14, porque a gente está com um amuleto ali que nos dá mais 5 de fé, estamos com 19 de fé, 35 de vitalidade, 20 de mente e 35 de destreza são os maiores atributos que a gente está no momento e vamos lá, no último episódio a gente derrotou os gárgulas, dois gárgulas ali, fomos ajudados pela burrice de um gárgula valente e entregamos aqui algo para Rani, uma chave e também a gente tem que fazer uma coisa aqui que eu não fiz, que eu disse que ia fazer no final do vídeo anterior, voltar para cá, sela isolada, vamos lá no castelo onde a gente entrou para enfrentar o Radan, vamos voltar lá, castelo da juba vermelha, a gente tem que voltar ali e falar com o carinha lá em cima, que a gente falar para ele que a gente matou, que a gente derrotou o Radan, o carinha que fica fazendo aqui os anúncios e tal, ah ele está ali na igreja, está aqui ele, finalmente o festival bélico terminou, você tem a nossa gratidão, a celebração foi espetacular, o general Radan está satisfeito, apodrecendo e incapacitado pela loucura, tudo que ele queria era uma morte honrada, o meu trabalho acabou, finalmente, não tenho mais obrigações com esta fortaleza, tenho tarefas a fazer, assuntos antigos podemos dizer, você não entenderia, até o nosso próximo encontro, se o destino permitir, ok, vamos só dar um um restart ali na fogueira, de volta aqui, então vamos lá, beleza, aí aqui tudo vai mudar, inclusive aqui já temos um boss, e vamos nessa, o que eu vou fazer, conceda-me força, elixir, isto, e vamos lá, é nóis, vem pra cá meus queridos, primeiro vai vir o guerreiro bastardo, vamos ver o que a gente vai conseguir fazer aqui, eita, já chegou o outro já, já foi, chegou o cavaleiro do crisol, isso, bate nele aí, isso, bate nele aí, pulou, vou botar de novo aqui, isso, bate nele aí, isso, bate nele aí, tá indo pro saco, quase que o rabo dele pega bem aqui, cara, já vai morrer, aí, cavaleiro do crisol e o bastardo juntos foram pro saco, espada grande das ruínas, inclusive, vamos dar uma olhadinha, nas armas que a gente pegou também, lá do, do boss, dos gárgulas, também deve ser bem pesado, né, isso aqui precisa de 50 de força e 16 de inteligência, a espada aqui do soldado do crisol, cadê as laminas, isso aqui precisa de quanto, ah, de inteligência isso aqui, aí, laminas gêmeas, precisa de 18 de gárgula, ó, só dá uma olhadinha aqui, olha, cara, muito show, talvez, talvez, corte giratório, corte giratório, muito, muito legal, talvez a gente use, né, utilize, não sei, deixa eu mudar aqui, que eu não utilizei mais, o outro foi o que, hein, precisa de inteligência também, o outro do gárgula, lança da árvore, parece ser bem interessante também, tem um dano sagrado ali, um dano de fé, olha o tamanho, louco, hein, louco, 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 vamos lá, passar para a outra lança aqui, a nagnata, da cruz, ué, por que que eu tô pesado, pesadão, por quê, aí, tirei o arco, vamos pra cima, tô com 6 aqui, aí, 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 a daga, pra ali eu já fui, né, tem que ver, portas que, antes, estavam fechadas, portas, pra lá, eu acho que eu já fui, portas, pra lá, pra lá, cadê, tô vindo, sei lá em cima que tem, os dois, dois lobões aqui, eu já matei, né, na flecha, num episódio anterior aí, é aqui, ó, acho que isso aqui é só pra, reabastecer as poções, beleza, então não tem que me preocupar ali com uma, com os lobões aqui, né, sei que tava tudo fechado anteriormente, ali em cima, eu já fui, ali em cima, eu já fui, aqui, aqui foi, onde eu abri, todas as, a porta ali pra trás, que eu já vim, aqui pra cima, já desci de lá também, essa porta que tava fechada, pensei que poderia ter, alguma coisa, talvez ali em cima, aqui, receita do armeiro 4, aqui tá fechado, não tem como abrir, talvez lá em cima, lá em cima abra, né, vamos correr lá rápido, tô falando tudo embaralhado, hein, correr lá rapidão, vai não dar, tem outra coisa lá em cima, te lintando, outro escaravelho, talvez, o lado é cá, olá, opa, ah, ah, ui, ui, peguei, peguei, você, cara, aqui tem, pedra de forja 4, eu acho que é só meus amigos, ah não, tem, ali em cima, um gigantão lá em cima, acho que ele que tava atacando flecha na gente, sei lá, nossa, cara, ai, quase hein, se me pegar eu não sei o que que vai acontecer, vai rodar de novo, vai rodar de novo, vai rodar de novo, ai, 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 nossa, morra, 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 solta, solta, se pega de novo, não sei o que ele, daqui ia me, me deixar não, hein, melhor nem saber, ok, aqui, lâmina de amolá vermelha, vai lá, vai lá, como é que eu faço pra ir lá, não dá pra ir lá, não dá pra ir lá, né, acho que não, enfim, bora pro lado de cá, só com uma, uma lágrima ali com o Estus, pronto, aqui nada, pra esse lado de cá, vai ter coisa pra ali, né, eu vou puxar esse grandão pra cá, tem dois, isso, isso, pra você, esse aqui é mais forte, o cara, isso, já era, Forja 6, só isso, pra cá, eu acho que eu já fui, já fui tudo, ok, ok, então, tá limpo aqui, também, próximo passo, próximo, deve ter coisa pra lá, não vou não, não vou tentar ir não, próximo passo é fazer o que, voltar, para, catacumbas, aqui ó, aqui, só que tem um, um, uma galerinha bem aqui, vamos pra lá logo, a partir do salão, do salão, tem uma pra cá, daqui, cabana do artista, a gente vem descendo até, bem por aqui assim, então, bora lá, ok, olha só, o Alexander, já tá ali de novo, exatamente onde eu tô aqui ó, ele apareceu depois lá do Radan, tem uma, uma vilazinha, bem aqui de Jarroa, e ele já tá preso, bem aqui de novo, conversar com ele, conversar com ele, tá, dá, não, não se preocupe, eu tô ficando juntos, só, dê a sua, e vamos, tacar ele nas costas dele, conversar, será que a gente quebra ele, não, eu posso sentir que minha parte de baixo está em algo, eu não acho que você pode me sair, apenas por me atingir esta vez, hum, vamos pensar, talvez, tenha um jeito, de que forma agora, como, de que forma agora, e se eu ficasse mais escorregadio de alguma forma, não sei o que 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 eu posso fazer, então, hum, hum, vamos pensar, o que se eu, cara, eu vou deixar ele, por enquanto, não sei o que que eu vou fazer, não, aqui, por aqui por baixo, tem uma, uma vilazinha, ó, tem que ver onde, como é que eu vou descer, vamos chamar o torrent aqui, vamos chamar o torrent aqui, eu acho que é por aqui, estão ouvindo, barulhozinho, cara, por onde é que a gente desce, vamos aqui pela beirada, ah, está aqui, 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 aqui dali, tem que dar aqui, tem que dar aqui, Jarrosburgo, Forja 3, e é isso, noite chegando, pote cerimonial, muitas coisinhas, é o lugar dos Jarros, pote rachado, pote rachado, fragmento de jarro vivo, cá de coisinha, cá de coisinha, chegar ali já no, na graça, mais um item aqui, pote rachado, pote rachado, ali tem um cemitério, vou falar com aquele, falar com aquele, jarrinho bem ali, eu vou falar com aquele, jarrinho bem ali, não sou jarrista, o que eu vou dizer aqui, cara, serei, caramba, é sério, que maravilha, mas não é fácil ser um jarrista, já sei, deixe-me ver suas mãos, é só um teste colega, para ver, se você tem o que precisa, hum, seja calejado, não é, você precisa de mãos, ágeis, deslizantes, para ser um jarrista, que pena, então, acho que, ainda podemos conversar, jarrista ou não, então ele descobriu, que a gente não é, volte, faça visita, quando puder, bora então, fazer o reload aqui, falar com ele de novo, talvez ele até ajude ali, com o Alexander né, de repente, outra vez, que bom que voltou, tenho boas notícias, para você, você já notou, as flores raras, que crescem nesse vilarejo, eles disseram, que não tinha problema, vamos colega, você devia pegar algumas flores, vai saber, talvez, elas sejam úteis, caramba, o tanto de flor, que eu já peguei, vamos respeitar, girassol, flor, aqui essas flores aqui, flor venenosa, flor de roda, tudo que é tipo de flor, tem aqui, cara, que flor é essa, será que é ali perto do cemitério? cheio meu tempo cara, tá passando bastante tempo já, flor de folha caída, flor de folha caída, cemitério aqui, várias runas, como sempre, Runa 2, Runa 3, será que era essas aqui, que estavam aqui, vamos lá falar com ele, vamos só descansar aqui na fogueira, de repente ele muda, a ladainha dele, vamos lá falar com ele aqui, você conhece o tio Alexander, agora mudou, ele vivia aqui conosco, mas foi embora para ser campeão, eu pedi para ir com ele, mas ele disse que o caminho dos campeões, precisa ser trilhado sozinho, tão heróico ou não, sinto saudades dele, se encontrá-lo, peço para ensinar, a você a lutar colega, ele é grande, durão e forte, tio Alexander, disse que não voltava mais, meu lar é passado, e o passado, como dizem, é outro país, imagino que seja parte, da vida de guerreiro né, então, não conte a ninguém colega mais, na verdade, eu também sou um guerreiro, e um dia, eu vou ser como tio Alexander, então, eu vou ter que sair do vilarejo, para ser um campeão, o tio Alexander, não vai voltar, eu acho que isso é bom, vamos lá, falar com ele de novo, ver o que ele vai dizer, então, a linha de diálogo dele, já foi, agora sim, saguão de entrada do escritório, vamos lá, aí, o salão de estudos, cariano, e aquela ampulheta, sei lá, que a Hunnic, nos deu, a gente vai colocar aqui ó, aqui ó, E aí, Acontecendo alguma coisa Beleza Então vamos lá Agora está Deferente Tem como puxar aqui Opa As mãozinhas desgraçadas Aí tudo ficou De cabeça para baixo Aquela miséria está ali de novo É outro Olha Aqui Máscara Pegarei Eita nós Pensei bem Ah cara É fora Come Sumiu? Foi para ali Aqui vocês Ai 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 Pronto 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 Morra Morra Aí Já Já era Já foi Lucidez Magia nova Para nós Mais alguma coisa? Dá para a gente Pular para cá Para cá Não Acho que é Acho que é isso Só dar um rolê Aqui Ver Ver se tem mais alguma coisa Por aqui Em algum lugar Pelo jeito Não Só cair Né? Creio eu Tem mais algum corpo Aqui Só estou vendo Aqui Embaixo Vou cair aqui É só Tem outro ali Aqui Fígado desidratado Prova de santidade E aí Eu acho agora Que é só Cair Né? Elevador 36 Acho que já dá Para Aumentar Mais um nível Acho que a gente Saiu agora Nossa Cadê? Cadê? Para onde é que a gente Tem que ir? Só tem aquela Porta ali Abre Para onde é que a gente Vai sair E é isso Lá em cima Da torre Né? Ó Onde é que a gente Está Beleza Vamos ver aqui Mais um nível Fechar em 15 Aqui A fé Beleza Por enquanto Bora lá Bora continuar O que é isso aqui? Dá para a gente Chamar o Torrente aqui Ui 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 Vai fora Vai fora Carminha Vai A barrigada A barrigada Eita 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 Nois Ah cara Olha isso Nossa Vamos lá meu povo Coloquei o Shigatana agora Deixa eu beber um desse Vai passar um Vai passar um serozinho aqui E vamos lá E vamos lá Olha cara Calma 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 A mera fogo Que eu tinha colocado Oi É isso aqui Aí Ai cara Bora Bora correr Isso Fica preso aí Pronto Cara Vamos lá Mora Capuz de nobre Da pele divina Hobby de nobre Da pele divina Braceletes E calças Me deu uns Quase 5 mil De runas Muitos fragmentos De ruína Pedra de santuário Torre divina De liurnia Pra onde vamos Que faremos Só subindo Só subindo Só subindo A torre é alta Aqui E esta torre Marca amaldiçoada Marca amaldiçoada da morte Herança de observador De estrelas Aumenta a inteligência Aumenta a inteligência Ok galera Vou ficar por aqui No próximo vídeo A gente Continua Beleza Vamos ver os próximos Passos Do nosso Herói Davlar Vrau É o nome dele Beleza Então se você gostou Desse episódio Deixe o like Compartilha Nas redes sociais Se tiver Deixe o comentário Não se esquece De se inscrever No canal Acionar o sininho Se você puder E quiser Seja um membro Do nosso canal Aqui Se você quiser Também Contribuir Com o nosso trabalho Tem um pix Aqui Tá bom Se você quiser Contribuir Também aqui Para nós Continuarmos E entrarmos Na próxima geração De consoles Beleza Então muito obrigado Por ter assistido Continua sempre comigo Até o próximo vídeo Valeu Tchau